Galera, galera, antes de começar o vídeo, eu só queria que vocês percebessem uma coisa muito estranha que acontece quando eu entro no Hypixel Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai jogar Roblox Minecraft, Minecraft, Minecraft Tá bom Ok, ok Eu cansei de ficar andando pra fazer, então vamos resumir, vai Ó, nós vamos jogar Minecraft, vai acontecer muitas coisas legais Mas a meta de like desse vídeo é um like, se bater um like eu vou... nada Bora pro vídeo Ah é, ah é, antes de entrar no vídeo, mano, ó, 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 tá vendo aqui em cima? É o meu Discord, mano, entra no meu Discord, na moral, na moral, mano, entra no meu Discord, por favor, não quero te pedir na... Bora pro vídeo Ó, a gente pode, a gente pode fazer assim, tipo, você faz a ponte, aí você erra aquela ponte ninja lá Aí eu faço, e tipo, faço ela super feita, tá ligado? Mas, você vai, você tá cheatado ou tá legitinho? Tô legitinho Puta, o Minecraft crashou Tão legitinho que eu tô... Teu hack crashou, Maurício, teu hack crashou Beleza, galera, voltamos aqui, agora o Maurício já arrumou o hack dele Você arrumou, né? Arrumei, arrumei, arrumei Tá bom Não, 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 pessoal, pessoal do vídeo, é o seguinte, vai aparecer um izinho agora, mano Você vota se você acha que o Maurício realmente tá de hack ou não, tá bom? No final do vídeo eu revelo, vamos lá Você consegue? Faz aí, deixa eu ver Ah, meu parceiro Calma aí, deixa eu ficar aqui do lado pra ver Vai Eu vou cair Tô chegando, tô chegando, eu vou meter ele na mão Meu Deus, Maurício Protegei-lha, protegei-lha, protegei-lha Vai comprar bloco Coloca bloco, Maurício Eu tô comp... Sai, seu jogador, usuário de... Nossa 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 Não, 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 não Galera, quem é muito da antiga vai reconhecer essa cena aqui A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Onde é que eu tô? Maurício, 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 Maurício Maurício, Maurício, Maurício Luiz, 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 Luiz Te desafio a cantar uma música A cantar uma música? Ah, não, 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 não Você não me desafia a cantar uma música Tá bom Você sabe ela Tá merda Eu saí do manique Tá, mas aí Pode cantar A gente vai ganhar sem a cama mesmo Você sabe ela Pra gente fazer um duo aqui? Não, você vai fazer as duas vozes Calma Tá bom, então Doido mesmo, caralho Tá bom, vai Pronto Parei E aí, novinha Posso perguntar seu nome? O meu nome é Kieron Toma aqui meu telefone Eu só te chamei Porque tu tem popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei Mas eu posso tomar agora Vem cá tocar meu boga Oh, você precisa gravar esse escombo aqui, mano Puta merda Eu levanto os malucos Tu nem disfarça, mano Na moral Tu tá batendo muito de longe, Maurício Olha a diferença Olha a diferença, mano O moleque Ele não vai pra trás Ele me dá hit Com o Maurício não, mano Eu tenho nojo de você, mano Eu tenho nojo, mano Maurício, Maurício Oh, na moralzinha Na moralzinha Olha aqui, ó Se eu errar essa ponta aqui pro meio agora Você pode fazer um desafio pra mim Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa Mostra até o rosto se você quiser Beleza Vou até no shift pra mostrar que eu sou bom Não tem nada a ver Maurício, tem usuários do time azul aqui Maurício, Maurício, Maurício Maurício, vem cá com seu hack e me proteger Você é bom demais Você não precisa da minha pessoa em Vossa Excelência Caguei pra tua opinião Eu não tenho nenhuma opinião Tô com o nome na minha mão Luiz Oi, oi, falei É, é tipo Você sabe que quando eu tô no computador assim Pai, eu fico pelado E daqui a pouco eu minha mãe chega em casa Então, você já sabe, né Se eu sair do nada É porque sua mãe te viu pelado? É Tá bom, tá bom Caralho, Luiz, fodeu O que, o que, o que? O que? Maurício Para Ihhh A menor de sigo A menor de sigo Vocês lembram o baguim que acabou aparecendo na tela agora de pouco Pera, cadê eles? Cadê, vamos achar ele pelo mapa? Será que foi isso? Pô, tem bem que eu tinha como saber onde ele tá no mapa, né Mano Ele, ele, ele saiu do servidor Mano, mano, não Toda vez eu falo pra ele Maurício, para de usar o computador Sem roupa, tua mãe vai te pegar pela E a mãe dele uma vez falou assim Ah, Maurício Se você continuar fazendo isso daí Eu vou desligar a internet aqui de casa Cadê o Maurício, mano? Ele só montou na carro Ele saiu da carro Esse tudo é Ai, menino na família, mano Olha, galera Vou tá dando zoom no chat agora Que daí eu tá narrando Tá bom Vou fazer a voz minha Do Maurício Nem fazendo, filho O que? A parte da minha mãe chegou mais cedo E aí, o que rola? Ela... Que? Que? Print, print, print Mentira, mentira Galera, galera Na moral, acho Acho que depois desse tema Deu que gravar Pro vídeo Galera, dá like aí Igual o esposo Edito Maurício, mano Então é isso aí, galera Obrigado pra quem Vem o vídeo até aqui E clica num dos vídeos Que vai aparecer recomendado A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, ha, ha Tchau, tchau